O verdadeiro Criador é intocável. Ah, isso quer dizer que ele não nos atende? Não, ele não nos atende. Por que ele não nos atende? Ele é uma figura ruim? Ele é uma figura despreocupada com as questões humanas? Não, ele é uma figura preocupada com as questões universais, supra-universais. Ele é o Criador de tudo. Ele não fica aqui olhando uma coisa, ali olhando outra. Não, ele não. Para isso ele tem as assessorias, as dimensões, as... Não sei quantas dimensões abaixo para resolver. E cada um vai resolvendo dentro da sua categoria, dentro da sua condição. Então Deus não vai resolver? Não, Deus não vai resolver. Aquele infinito superior de tudo, aquele não vai resolver. Então, na verdade, o superior de tudo, o Deus principal, ele não vai se meter. O Criador de tudo não vai cuidar disso. Ele tem quem faça. Ele tem quem faça. E a gente não sabe exatamente quem é o Criador Universal, porque ele nunca foi citado. Ele é citado como aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo é. Mas a gente foi acostumado a acreditar que ele fosse Javé. Parte por causa dos ensinamentos gregos, parte por causa dos ensinamentos romanos. E aí Obrigado.